O Dali Lá O Dali Lá O Dali Lá O Dali Lá Nada que bota ali Bota ali lá Ai 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 negros Ai o negros de ar Não levou mais ninguém Não levou mais ninguém Não levou mais ninguém O negocio de ar O negocio de ar Mas que nego é o diabo Ai o negocio de ar 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 O que é o diabo? 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 O que é o diabo?